E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo bem interessante pra vocês Não vai ser um vídeo tão longo, tá? Porque vai ser um vídeo de como aumentar o FPS de seu CSGO com alguns comandos que tem dentro do CS, beleza rapaziada? Mas só que... Desta vez rapaziada, eu vou fazer um comando não que é só dentro do CS, tá rapaziada? Que é um comando também fora do CSGO e que me ajudou bastante, eu ganhei uma faixa de 90, 70 FPS mais ou menos Isso varia de PC pra PC, beleza rapaziada? Lembrando que o canal da NX tem o prazer de trazer vários vídeos pra vocês aí de aumentar FPS Então se esse vídeo te ajudar ou não te ajudar de alguma forma Lembre que tem vários vídeos aqui no canal que talvez possa estar te ajudando aí a estar melhorando o desempenho do CSGO Deixa eu ver, eu peguei uma skin aqui, velho Opa, peguei essa AK aqui galera O que que acontece, mano? Eu tô pegando muitas skins todos os dias E eu tô querendo me dispor dessa AK 47 aqui, olha que AK lindo, beleza mano? Se vocês querem participar, eu vou fazer um sorteio Mas esse sorteio vai depender somente de vocês Como assim somente de vocês? Primeiramente, vocês tem que deixar muito, mas muito, mas muito likesão nesse vídeo, beleza rapaziada? Eu vou fazer uma meta de 250 likes Se esse vídeo bater 250 likes aí, eu vou sortear essa legião de Anubis pra vocês, beleza rapaziada? Lembrando que pra participar é muito simples, você tem que comentar o número de 1 a 250, tá? E depois comentar o porquê que você acha que você deve ganhar essa skin aqui, tá galera? E tem que deixar o like, se não deixar o like não vai ser sorteado, beleza rapaziada? E também aproveita rapaziada pra se inscrever no canal do DNX CSGO, né galera? A gente tá quase batendo 24 mil inscritos, se possível, se você puder se inscrever no canal do DNX aí eu vou ficar muito contente com vocês, beleza? Vou mostrar uma configuração pra vocês, a minha configuração de jogo, tá galera? Eu não costumo utilizar 16x9 porque 16x9 atrapalha, tá galera? Eu tô só utilizando pra gravar pra vocês, pra ter uma melhor qualidade aqui, tá? O que que acontece, família? Galera, uma coisa que eu mostrei pra vocês em alguns vídeos é sobre uma opção aqui que se chama essa aqui ó Aumentar contraste dos jogadores Essa opção galera, querendo ou não, ela abaixa o seu FPS Eu tô utilizando ela por quê? Porque eu, tipo assim, ela me ajuda na gameplay, claro Mas se você tiver um PC ruim galera, desativa essa opção, tá? Porque essa opção vai te ajudar muito a tá aumentando FPS, beleza galera? E por aí, lembrando galera, o CSGO é um jogo que não precisa de gráfico rapaziada Então você pode jogar tudo no baixo, que mesmo assim o jogo vai tá bonito, tá galera? Só essa opção aqui dentro do jogo que eu queria mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês o comandinho secreto, né? É um comandinho que me ajudou a tá aumentando FPS, beleza rapaziada? Vamos lá pra minha área de trabalho Uma coisa muito importante rapaziada, que eu decidi estar utilizando É deixar meu PC bem clear, bem limpo, tá rapaziada? Apesar que, tipo assim, como eu gravo muito, entendeu? Como eu gravo muito, tem tantas coisas aqui importantes, né? Mesmo assim eu tô tentando fazer o máximo, o máximo pra deixar o meu PC mais clear possível Ele tá no mais clear, ele tem mais desempenho, ele tem mais FPS automaticamente, entendeu? Galera, vamos lá então Deixa eu ver se tá em títulos aqui, acho que tá em títulos O comandinho que eu peguei, galera, é esse aqui, ó Tem muita coisa que vocês, né? Vocês podem ver que o DN ali é desembolado, né? Vamos lá rapaziada, vocês vão apertar a tecla do Windows, tá? Essa teclazinha aqui, ó Essa teclazinha aqui, tá vendo? Não se bem essa aqui do teclado A do Windows mais R Windows mais R, a teclinha do Windows mais R E aqui vai ter alguns comandos Esses comandos ajudam bastante, tá rapaziada? Esses comandos aqui, ó Exclamação Tempo, você dá um OK Tá galera? Você dá um OK Aí vai abrir essa pasta aqui pra vocês Você pode CTRL A Shift mais D, o que é pra apagar permanentemente Pode apagar tudo, beleza? Continuar, tá galera? E o que não der, você clica aqui Fazer isso para todos os itens atuais E ignorar, tá galera? Pronto, o que não puder excluir, não pode excluir Certo rapaziada? Você deixa apagar aí Já vou apagar aqui Windows mais R novamente Puxa pra cá Tira as duas porcentagem E abre de novo, galera Windows mais R de novo Ctrl mais A Shift D, o que é pra apagar tudo E continuar pra todos os itens atuais O que não pode ser ignora, beleza rapaziada? Dando isso, o seu PC já tá limpo Galera, esses são arquivos temporários do seu computador Agora vamos pra parte mais legal ainda Windows mais R Puxa pra cá CMD, rapaziada Você já abre o Profit de Comando Acho que é assim que se fala É meio difícil de citar Mas é mais ou menos assim que se fala Deixa eu dar o Ctrl R de novo CMD Tem um negócio, galera Que abre ele em... Quer ver, galera? Deixa eu colocar aqui Você pode pôr na barra de pesquisa mesmo CMD Tá vendo que vai aparecer aqui em cima Você vai clicar aqui com o botão direito Tem dois modos de abrir ele, tá? Então você pode fazer da maneira que você quiser Executar Profit de Comando Vai bugar a tela Vai ficar tudo escuro É assim mesmo, tá galera? E você vai colocar esse comandinho aqui, ó SFC Barra Scan Now Beleza, rapaziada? Isso aqui é o seguinte Isso aqui vai corrigir todos os erros do seu PC Tá, galera? E não é só isso Eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês Então não sai do vídeo É só... Galera, uma coisa que eu só te peço pra vocês É que vocês se inscrevem no canal Eu quero ver, mano Vão bugar esse YouTube, entendeu? Vão ajudar o Danny a bater as metas Falta muito pouco pro Danny bater Então custa nada Se inscreve aí no canal Direto tem sorteio de skin Então se você quiser participar Isso tá lento, é meu dedo Se quiser participar Se inscreve aí no canal Entendeu? Deixa o like Ativa o sininho de notificações Acompanha o canal da NXSGO Tem lives Tem dicas de negócio Então, mano Toma ali Aí você vai dar um Enter Iniciar a verificação de arquivos O processo levará alguns minutos Para ser concluído Iniciar a fase de verificação De sistema Verificação Vai verificar o sistema todo Tá, galera? Falhas Arquivos corrompidos Todos que você imaginar Que pode estar atrapalhando O seu computador E esse comandinho vai te ajudar Beleza, rapaziada? E também Brevemente Eu vou liberar a pasta Aqui, ó Essa pasta aqui, galera DNX FPS Tá, rapaziada? Novamente Que é o profit de comando Para aumentar FPS, galera Para me liberar isso aqui Eu preciso ter aqui Nesse vídeo Pelo menos Uns 500 likes 500 likes Beleza, rapaziada? Eu libero para vocês A nova versão Do DNX FPS Beleza? Galera Isso aqui vai demorar Bastante, tá? Mas pode ficar tranquilo Que ele vai verificar Vai ter O que ele precisar fazer Ele vai fazer, tá, rapaziada? Se precisar reiniciar Você reinicia, tá? É... Novamente Eu vou fazer isso também É... E galera Espero que esse vídeo Te ajude de alguma forma, tá? Se não te ajudar Acompanhe os outros vídeos Do canal DNX SGO aí Que vai te ajudar De alguma forma, beleza? Eu, Romário Vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Valeu, falou E fui! Tchau